Sinta-se cumprimentados aí em casa. Boa tarde, já estamos em direito. Hoje, pelas 16 horas, fui, volto já com muitas várias. É isso mesmo, segundo o meu colega rasgado, estamos em direito para mais um passo de Afro House. Espero que vocês gostem. Não deixem de dar um like aí na nossa página, que é o Oreira Mídia e Serviços. Esses comentários aí não falham. Também tem que se subscrever para não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo da nossa edição. É isso. Já, 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 já estou aqui de novo para rebentar com a escala. É isso, é isso, é isso, é isso mesmo. Estamos aqui para a banha, um passo de Afro House. Hoje vamos aprender mais um passo de Afro House. É assim. Vamos iniciar a esquerda trocando com a direita. Inicia sete, oito. Vai. Um, dois, três. Esquerda atrás. Vai. Direita quatro. Vai. Cinco. Vai. Seis. Vai. Sete. Oito. Vai. Um, dois, três, quatro. Iniciamos a direita. Vai. Um, dois, quatro vezes. Três. Quatro. Iniciando troca de perna. Vai. Iniciando a direita. Um, dois, três. Vai. Esquerda. Um, dois, três. Direita atrás. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Finaliza. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Vamos puxar. Um. Vai. Dois. Vai. Três. Vai. Quatro. Estes foram os passos. Espero que gostem. É isso mesmo. Esperamos por si. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto